E a coisa é pra frente, senhor. Ô, eu tô gostando muito. Eu até queria morar aqui. Aê, vai. Isso. Isso. Agora lento. Lento. Um pouquinho mais baixo que eu atrapalho meu treino, mano. Tá aqui. Um pouquinho mais baixo, mano. Ah, eu não vou falar bastante. Tá muito alto. Eu não fico com toda uma hora. Tô nem aí, cara. É mesmo? Tô nem aqui. Você é do um, dois partes, né? Não, eu tô treinando. Eu posso saber o que eu quiser. É, eu tô treinando. Tem ninguém gritando, assim, né? Olha, você tem um jeito de treinar, maluco. Ah, decoroso. É. Poxa. Bastante, cara. Tá mais cheio pra treinar, cara. Vai, Castor. Vai, Castor. Vai, Castor. Na festura. Tá, né? Tá pronto. Eu não vou falar mais não. Eu tenho jeito de treinar. Vai, Tupi, Tupi. Como é? Eu compraria um vilão se tu... É, tu, mano. Agora. Manda coisa de mim aí, que eu sou bosta, frango, pá, não sei o quê. Vamos ver. Quero ver. Manda lá no Insta dele que eu tô transfiando ele pra mandar um treino. Vamos ver agora quem que treina melhor nessa fuga. O cara que grita é o cara que fica suado. Campeão, raio aqui. Fala, tudo. Pelo amor de Deus, ó. Cinco anos, um mundial, três na Rotterdam, três no Americano. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Acabou. Tchau, 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 tchau.